Então, hoje nós vamos estudar sobre sofrimento. Isaías, muitos anos antes, já havia falado sobre isso. E Deus já havia mostrado isso para ele. Pode passar. Isaías, capítulo 53. Então, eu vou mostrar para vocês como que, às vezes, a gente lê e não percebe algumas coisas. Então, o primeiro versículo. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, como que algumas pessoas sentem o poder de Deus? Eu acho que Isaías, ele estava um pouco ali, sendo influenciado pela cultura do povo, então, pelo Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, esse rei, ele falou que ele tinha que unir os povos, ali, os dois, todos os povos. Então, ele, por favor, vocês precisam ficar firmes, não esqueçam de Deus. Deus é poderoso. E Isaías começou a anunciar, mas as pessoas não acreditavam nisso. As pessoas não criam nas palavras de Isaías. Não criam em Jesus. E não criam que Jesus seria, que era o Messias. Eles não acreditavam nisso. Eles não tinham confiança em Deus. Também, as pessoas não acreditavam e não confiavam que Deus poderia dar vitória para eles. Então, o povo ali, eles adoravam outros deuses, mas não confiavam realmente no Deus poderoso. Mas, o versículo 2, ele começa a explicar sobre o Messias. Olha só. Ele cresceu... Você conhece essa palavra? Broto. Broto-tenro. Broto-tenro. Eu acho que é uma árvore que está ali começando a nascer simples. Porque, lembra que onde Jesus nasceu era chique ou era simples? Simples. Então, Isaías começa a explicar que Jesus nasceria num lugar simples. Uma família simples. Teria uma vida simples. Você lembra qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão? Não sabe? Isso. Jesus era carpinteiro. Então, duas palavras do grego. palavra... Broto-tenro significa marceneiro. Conhece? Pode ser essas duas significativas. Ou marceneiro ou pessoa que constrói ali com pedras ou tijolos. Podem ser esses dois significados. Então, Jesus pode ser marceneiro. Jesus pode ser pedreiro. Um dos dois. Essa palavra no grego tem esses dois significados. Diferente, né? Então... Mas a profissão de Jesus era... Essa palavra, de verdade, tem esses dois significados. Então, Jesus, ele era simples. Tinha uma profissão simples. A família dele era simples. Eu acho que eles eram pobres também. Você sabia que Jesus tinha irmãos? Quatro irmãos. Jesus tinha quatro irmãos. O primeiro, o nome dele era... Tiago. O segundo, Judas. O terceiro, José. E o quarto, Simão. Também, eles tinham uma irmã. Mas... Tinha algumas irmãs, mas ali na Bíblia não aparece o nome delas. Eu acho que as pessoas ali não queriam falar nada. Então, acabavam escondendo. Mas por quê? Por quê? Na religião, eles acreditam que Maria teve um único filho. De forma virginal. Que ela não teve nenhuma relação sexual. E permaneceu virgem. Mas não é isso. Ela teve uma família e teve vários filhos. Teve uma família bem grande. Entendeu? Então, ó. Não tem... Não tem... Não tem... Beleza. Não tem... Não era bonito. Viu? Jesus é feio. Você está vendo ali no versículo? Ele nasceu num lugar simples. Não tinha beleza. Que nos atraísse. Talvez Jesus tivesse um nariz grande, um nariz... Os olhos grandes, cabeludo, barbudo. Magro, não. Porque... Porque o Marcelo... É... A sua profissão exigia exercícios. Eu acho que ele podia ser um pouco musculoso e tal. Então, Jesus podia ser meio bombadinho, assim. Eu acho, né? Eu acho. Porque... Porque ele precisava de força para ali cortar a árvore, carregar os troncos. Você já viu? Marceneiro. Normalmente, ele é forte. Não é magro. Não é fraco. Então, Isaías começa a explicar a respeito disso. E nós acostumamos com Jesus magro, com os olhos azuis, cabelinho perfeito, barba aparada. Bonito. Aquele... Magro. Mas isso não combina com o que Isaías está falando. Não combina. Eu olho esse texto E percebo que Jesus Era um pouco diferente do que nós imaginamos. Porque talvez ele fosse feio. Porque o importante não era mostrar só a beleza externa, mas sim o seu interior. O que ele era de verdade. Ele não tinha orgulho. Ele era simples. Lembra? Jesus era simples. Ok? Não tem beleza. Ou majestade. Essa palavra, atrair-se, conhece? Ser seduzido, ser... A pessoa olha, por exemplo. Vocês olham para mim. Ah, o Adonirã, o pastor Adonirã, as pessoas vão e começam ali a conversar. E eu, o quê? Eu tento seduzir vocês, atrair vocês para perto de mim, para você estar ali me perguntando. Então, eu acabo fazendo essa... Com relação a isso, atraindo vocês. Mas, alguém olha e olha, puxa vida, uma pessoa simples. Essa pessoa, Neymar. O Neymar, então, as pessoas olham e ele começa, porque ele é famoso e... Mas, por quê? Porque ele seduz as pessoas, ele atrai as pessoas. Mas Jesus não tinha isso. Ele não tinha orgulho, não era... Não tinha vaidade. Não tinha. Não tinha nada disso. Jesus era simples. Pergunto para vocês. E você? E você? Como é você? É difícil. Às vezes, a gente... Quer atrair as pessoas, ser famoso, cheio de orgulho. Cuidado, isso é perigoso. Porque, se você sempre, ali, está com o seu coração cheio de orgulho, você acaba, ali, se perdendo e a sua fé sendo prejudicada. Olha só. Muito importante isso, hein? Desprezado. Rejeitado pelos homens. Por quê? Lembra? Jesus estava ali pregando, pregando pelas pessoas, fazendo milagres, ajudando, fazendo muitas coisas. Mas o que aconteceu? As pessoas queriam matar Jesus, falando, crucifica-o, crucifica-o, lembra? Barrabás. Jesus. As pessoas... Quem que as pessoas escolheram? Escolheram Barrabás. Por quê? Porque as pessoas rejeitaram Jesus. Como? Isaías já sabia disso? Seiscentos anos antes. Como que ele sabia? Eu fico admirado com isso. É muito forte. É muito importante também. Olha só. Essa palavra no fim, ele, ó. Estima. Você sabe o que significa essa palavra, estima? O que significa gostar, combinar? Significa gostar, combinar. Muitas pessoas... Não tem essa... Esse estima. Lembra dos discípulos? Jesus ficou sozinho. Todos eles acabaram rejeitando Jesus. Os amigos fugiram. A família fugiram de medo. E não permaneceram firmes. Todos eles não tinham estima e acabaram saindo de medo. Não combinavam. Isso é... Muito sério. Pode passar. Olha lá. Olha lá. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas doenças. Jesus, ele aceitou as minhas doenças. Por obediência. Isso é muito sério. Como que Isaías sabia disso 600 anos antes? E a gente... Muitas vezes acaba rejeitando Jesus. Pode passar. Isaías... Tem mais ou menos... Isaías, ele é muito famoso. Ele é citado várias vezes. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, Paulo. Todos pegavam ali algumas palavras de Isaías e citavam e pregavam a respeito dela. Você sabia que Isaías, ele era muito rico? Não? Algumas pessoas falam que ele é sobrinho do rei. Ele morava em um palácio. No capítulo 6, o anjo vem até Isaías. Com fogo e toca a sua língua. Ele se arrepende e aceita o chamado de anunciar a palavra de Deus. Ele rejeitou ali a sua riqueza. Porque ele estava preocupado, por exemplo, com o surdo. Isaías menciona três vezes a respeito. A respeito de surdo. Ele estava preocupado com os filhos. Também com o cego. Ou com as pessoas pobres. Simples. Ele era preocupado com as pessoas. Ele se preocupou com a sua riqueza? Com os ricos? Não. Ele deixou de lado. Sabe o pastor Carlos Eduardo? Ele tem um tio famoso. Ele trabalha na novela da Globo. O tio do Carlos Eduardo. E eu perguntei para ele. Sim, sim. Ele tem muitas riquezas. Mas ele ajuda você? Ajuda eu? Nunca. Nunca encontro ele. Não, não. Ele não. Nos encontros de família ele não vai. Ele não se preocupa. Ele rejeita o surdo? Sim, sim. Ele não gosta de surdo. Ele não gosta de pobre. E eu fiquei ali abismado. porque às vezes as pessoas se preocupam só com a sua riqueza. Só. Mas Isaías era diferente. Como? Isaías, durante três anos, ele pregou no... Você sabia? Três anos. Deus mandou tire toda a sua roupa, sapato, tudo. Fique nu e vá pregar a minha palavra. Aí Isaías falou, sério? Ok, Deus. Então tá. E foi e começou a pregar, a pregar, nu. Você sabia disso? Isso é sério? É sério? Isaías, ele pregou no porquê? Porque ele sabia que nós não podemos esconder os nossos pecados diante de Deus. Nós? Eu e você? Nós estamos... Essa roupa aqui, por exemplo, esconde o nosso pecado? Não. Deus olha dentro da nossa vida. Deus conhece o profundo do nosso coração. Roupa não adianta nada. Entenderam? Durante três anos, Isaías pregou nu. Não acredita? Já pensou se um dia o Salomão... Deus fala para o Salomão. Nada esconde o seu pecado e começa a tirar a sua roupa. Salomão, você teria coragem? Nunca. Eu também não. Nunca teria coragem. Eu também. Tirar a roupa, ficar nu? Não, 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 não. Muito obrigado. Mas Isaías teve essa coragem. Ele pregou nu. Pense que... Difícil. Como? Mas é verdade. É sério. Pode passar. Mas o que significa o fogo? Significa... É um símbolo da presença de Deus. A presença, a ação e o julgamento de Deus. Significa essas três coisas. O fogo. Você lembra como... Moisés, quando ele subiu ali na montanha, ficou diante de Deus? Ficou ali na presença de Deus? Você sabe o que ali que tinha aquele fogo? O que significa? Era o julgamento de Deus. Também lembra... Ali no deserto... que tinha um fogo que cuidava das pessoas? Isso significava a ação de Deus. Lembra em Atos? O fogo o que significa? O Espírito Santo. Lembra? Apareceria como línguas de fogo, né? Sobre a cabeça das pessoas? Significa... Era a presença de Deus. Isaías tem... Ele cita e tem muitos significados a respeito sobre o fogo. Mas... Pode passar. Quando nós lemos o capítulo... O versículo 4... Significa... Eu descubro que Jesus... Ele me substituiu na cruz. Ele tomou sobre si as minhas dores. E algumas pessoas... Elas não entendem isso claramente. Elas não entendem o que significa isso. A seriedade... A seriedade... Disso. Você sabe que... Jesus substituiu... A minha e a sua vida... O seu pecado... Você era escravo... Então... Satanás ali... Te aprisionava... E te influenciava... Com várias coisas erradas... Você que gosta de... De pornografia... Fica ali... Olhando a mulher nua... Sabe o que é isso? Isso é... O de Satanás... Te escravizando... Te deixando aprisionado... Igual... Sabe? Igual um cachorro na coleirinha... É igual... O diabo faz isso... A mesma coisa com você... Tipo... Vai, vai... Vai... E você fica ali... Se deixando... Sendo seduzido... Por pornografia... E cada dia mais... E mais... Isso é pecado... Isso é muito sério... Algumas pessoas... Também são... São viciadas... E... E quando... Cruzam uma pessoa na rua... Ou uma mulher... Já começa ali... Ficar desejando... E... Pensando em algumas coisas... São viciadas nisso... Parece que... Como... Elas estivessem amarradas... E aprisionadas... Sobre... Com isso... Isso é muito sério... Entende? Ok... Só um pouquinho... Que eu já vou explicar... Nós... Não sabemos claramente... O particular... De cada um... Cada um... Cada um... Pede alguma coisa... Às vezes está num conflito... Você erra... Erra... E acontecem algumas coisas... Eu também erro... Todas nós erramos... Algumas pessoas... São viciadas... Em drogas... Em várias coisas... E erram... Isso... Acontece... São erram... São erradas... Mas... Jesus... Ele nos deu a liberdade... Ele nos substituiu... 100%... Agora... Eu... Eu não consigo... Eu não consigo... Sozinho... Mas Jesus conseguiu... Jesus consegue... Mas... Eu... Não posso desistir... Eu preciso... Permanecer firme... E... Seguindo a Jesus... Ele que é perfeito, que não. E eu preciso deixar de lado as outras coisas e me focar em Jesus. Porque eu quero alcançar a perfeição. Por exemplo, às vezes, você fala, está tudo bem, estou firme e tal. Já deixei a pornografia, já limpei isso da minha vida, estou bem, firme, tranquilo. Mas aí, de repente, chega uma pessoa e tal, e começa ali a te incomodar, e você acaba ali, fica irritado, nervoso, e você errou. Ou, às vezes, vem alguém perto de você e começa ali, e você precisa ter paciência. Deixa de lado esse nervosismo, a irritação. O que vai acontecer? Ou, às vezes, vem alguém e começa a falar mentira para você, e você também começa a mentir junto com aquela pessoa. Isso é vontade de pecar, de estar na falsidade. Você consegue ser 100%? É difícil, mas nós não podemos desistir. Não podemos. Porque Jesus, Ele quer de mim e de você 100%. Ele aceita a cada um, do jeito que nós somos, Ele nos substituiu. Ó, eu, esse era eu, cheio de defeitos, de pecados, sujos, de erros. Então, Jesus, o quê? Ele me substituiu. Por exemplo, ó, Deus olha para mim, olha para cada um, e conhece cada um. Diante? Quando Deus olha para a gente, Ele não olha a gente, Ele olha Jesus. Porque Ele está à frente de cada um de nós. Ah, então Deus olha e Jesus, e acaba aceitando e tendo paciência. E Deus se acalma, e parece que a ira de Deus se acalma também. Mas, se não haveria o julgamento de Deus. Mas, se você for falso, se for, se a falsidade estiver sobre você toda a sua vida, o erro, você fala assim, ah, Jesus, por favor, pode sentar, eu não preciso de você. Então, eu vou lá, ó, Deus, eu já, já fui para a igreja, já sou batizado, sou membro, já participo da ceia, já sou dizimista, ofertante. Jesus, Ele está de lado. Você consegue, Jesus consegue substituir você? Não. Jesus é o melhor advogado. Jesus é o melhor advogado para você. Você sozinho, tentando dialogar e argumentar alguma coisa para Deus, é impossível. É melhor você pensar e confiar em Jesus. Ok? Pode passar. Enfermidade. Enfermidade. Você conhece? É isso, isso não. Doenças. Essas duas palavras, esses dois significados são iguais. Essas duas palavras têm o mesmo significado. Enfermidade. Significa algo que vai se... Uma doença que continua. Por exemplo, eu, a dona Miran, eu tenho uma enfermidade. Eu tenho um problema no meu olho. é um problema. A pressão do meu olho é alta. Entende? Então, ela é algo que é contínua. E, ali, a palavra doença significa algo rápido. Por exemplo, uma gripe, ou um problema, você precisa fazer uma cirurgia, uma pedra no rim, algo nesse sentido. Mas, Jesus, Ele quer dar cura para todas essas coisas. Para a sua alma, para a sua vida, para tudo. Jesus, Ele quer cuidar de você. em todas as áreas da sua vida. De repente, você pode morrer, mas Jesus, Ele está cuidando de você. E você vai para o céu. Sabe por quê? Existe a doença. Você sabe? Porque, no passado, tudo era perfeito. Com Adão e Eva, não havia pecado. É tudo limpo, tudo 100%. Mas, a partir do momento que houve a desobediência, o desejo, aquilo foi tomando conta do corpo, de todo o corpo, de todas as células, e o que aconteceu? Começou a ficar doente, começou a ficar fraco, começou a ficar velho, e acabou perdendo. Nós não podemos resolver as doenças. Lembra de Paulo? Ele tinha um problema nos olhos. Ele tinha um problema. Sempre ficava ali tirando algumas coisas, umas sujeiras dos seus olhos. Lembra de Jacó? Ele tinha um problema. Ele andava ali com a sua perna mancando. Era um problema. Lembra de Isaac? Também. tinha um problema. Ele enxergava pouco, de repente começou a escurecer as suas listas. Abraão, a mesma coisa. Moisés. Tinha um problema ali de gagueira. Como? Doença. doença que nós não conseguimos resolver. Tem algumas igrejas que falam que você venha pra cá, Jesus vai, você vai ter cura, você vai viver sempre feliz, não vai ter nada, não vai precisar de remédio, nada, sua saúde vai ser perfeita, vai ser 100%. começam a anunciar e chamar as pessoas, mas isso é verdade? É impossível. Isso é impossível. Nós não conseguimos fazer isso. Nós podemos cuidar da nossa saúde, beber água, fazer uma alimentação boa, fazer exercícios, mas as nossas células, elas começam a enfraquecer, elas envelhecem, começam a doer nas suas costas. Eu, por exemplo, eu já sou velho, olha aqui, de tanto eu interpretar e tal, fazer vários sinais e tal, hoje, eu já sou fraco, eu já tenho um pouco mais de dificuldade, por quê? Porque eu já sou velho, a minha idade já é um pouco avançada, mas eu consigo evitar? Não. Mas Deus, Jesus, Ele quer cuidar, cuidar da sua vida. Jesus, Ele quer, Ele cuida, Ele quer estar junto com você, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer guiar você. Entendeu? Pode passar. Então, eu penso, aqui, Deus fez, tinha um sofrimento, eu não, as pessoas, elas acreditam em Jesus, mas elas entendem como se fosse uma maldição, esse castigo, esse sofrimento, essa aflição, algumas, algumas religiões, elas acreditam que Jesus não foi o Messias, que isso é uma maldição, mas, na verdade, Ele sofreu no meu lugar para substituir a minha vida. Entenderam? Isso é muito sério. Quando nós olhamos esse versículo, nós, mas eu pergunto, você acredita que Jesus é o Messias? porque nós aprendemos a acreditar que Jesus é bonito, magro, esses desenhos que nós olhamos em vários lugares, mas Isaías, ele ensina o quê? Que Jesus, ele era feio, talvez forte, simples, como profissão, que cuidava ali das pessoas, da família, mas, qual Jesus que você acredita? Esse Jesus da Bíblia, ou Jesus ali que você fica ali tendo algumas ideias, imaginando? No dia que você for para o céu, você vai chegar lá no céu e vai ali estar de face a face com Jesus, você vai lá, é diferente, cadê o Jesus que, não, não, não é você não, cadê Jesus? Onde é que está? O Jesus ali com olho azul, cabelo louro, com uma faixa vermelha, não, não, desculpa, você não é Jesus, deve ser outro. Jesus vai lhe dar um sorrisinho, sou eu, sou eu mesmo, hã? É você mesmo? Ah, será? Você vai ficar pensando, mas, em qual Jesus você acredita? Em qual Jesus? O Jesus que quer te dar saúde, quer te dar riquezas, ou no Jesus simples? Um Jesus que cuida da sua vida? Você vai ter doença, mas, Jesus, ele vai estar contigo. Mas, em qual Jesus você acredita? Em qual Jesus? Muitas pessoas, muitas pessoas, acreditam nas suas ideias, nas suas imaginações sobre Jesus. Falar, Jesus é assim, Jesus é desse jeito, mas, a palavra de Deus explica, como que a palavra de Deus explica sobre Jesus? Mas, e com Jesus? Em qual deles você acredita? hoje, eu quero pedir para você, acreditar e a confiar em Jesus, que é o Messias, confiar, que Jesus é um bom pastor, confiar, e crer que Jesus, não é, não tem ele uma beleza, mas, sempre está ali, para cuidar da sua vida. Confiar e crer em Jesus, que não tem riquezas, que não oferece riquezas, mas, que multiplica todas as coisas. Crer e confiar em Jesus, que pode, conduzir a sua vida, independente dos momentos que você esteja passando. Jesus, que guia você, em qual Jesus, você quer acreditar? Jesus, Jesus de mentira, ou em Jesus verdadeiro? Qual deles? Nós, precisamos aprender, Jesus não é brincadeira, Jesus não é brincadeira, não podemos brincar com Jesus. Você quer, se você quer acreditar no Jesus verdadeiro, você precisa parar de ser orgulhoso, parar de ser mentiroso, parar de ter falsidade, parar com pornografia, de ficar imaginando coisas erradas, você precisa parar. mas, se você quer acreditar nesse Jesus falso, tudo bem, mas no futuro, como será o seu futuro? o julgamento do Senhor, o julgamento do Senhor virá sobre a sua vida, isso é sério, é melhor você pensar, é melhor você pensar sobre isso, e começar, a focar nesse Jesus verdadeiro, a focar nesse Jesus verdadeiro. Tem problemas? Tem problemas. Você vai ter doença? Vai. Muitas vezes você vai ter problemas financeiros, sim, mas, você tem uma esperança, de vida eterna no céu com Jesus. Então, qual é o Jesus que você quer acreditar? Vamos lá. O meu desejo hoje, é que haja consciência. nós precisamos parar de ser de ignorância, de parar de ser como crianças, de escolher as coisas erradas, nós precisamos ter consciência. Eu vou orar pedindo a Deus que pese a mão sobre vocês. Posso? Você sabe o que significa pesar a mão sobre a sua vida? Não é abençoar. Não é sobre abençoar. É diferente. É impor. É mostrar. Eu posso orar? Está com medo? Não, 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 por favor. Não, não. Mas, se você não ficar limpo diante de Deus, não precisa ficar com medo, preocupado. Se você tem vícios, aí é melhor você se arrepender e mudar de vida. Eu posso orar? Posso? Ok. Vamos orar, então. Senhor Jesus, obrigado, porque nós podemos perceber no livro de Isaías, quantas coisas maravilhosas, quantas coisas maravilhosas e importantes que nós estudamos hoje. Temos muitas ideias a respeito de Jesus, sobre a sua palavra, nos mostra coisas diferentes. Jesus, ele era simples, que ensina que tem comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos aprender e acreditar que Jesus é o único que pode nos ajudar. Que Jesus me substituiu, que limpou todos os meus pecados, que hoje é o meu advogado diante de Deus. porque sabemos se não houvesse Jesus nas nossas vidas, nós não teríamos esperança. Então, por favor, Pai, em nome de Jesus, ajuda a cada um a ter uma consciência. Algumas pessoas que vêm aqui todo sábado não têm essa consciência. Já namoram e fazem algumas coisas erradas, outras pessoas guardam seus vícios, escondem isso. Ali na internet, fotografia, acabam se deixando seduzidos por isso. Dentro do seu interior há falsidade. Fora, parece ser tudo bonito, mas Deus conhece o profundo de cada um. Tem algumas pessoas aqui que têm trabalho, mas não ajudam com relação a ofertas, não dizemos. Quantas pessoas sempre ficam ali fofocando, isso não combina com Deus. Então, Deus, nós pedimos, por favor, olha para cada um e pesa sua mão com poder sobre eles. Que eles possam ter consciência de forma rápida e se arrepender dos seus erros. Queremos confiar no Senhor, porque se nós não confiarmos no Senhor, no futuro nós iremos sofrer eternamente. Então, por favor, Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um, nos ajuda, Deus, a termos a consciência de confiar e crer no Senhor, de entregar as nossas vidas tudo, Deus. Se o Senhor nos mandar, Deus, pregar iguais a Isaías, queremos obedecer. Se se a nossa riqueza nos atrapalha, Deus, nós queremos deixar de lado e obedecer ao Senhor. Porque temos essa consciência, porque o mais importante é o reino de Deus. Porque, às vezes, nós queremos a saúde, queremos a riqueza, queremos a fama, queremos coisas deste mundo, mas não queremos servir a Deus. Isso combina com o Senhor? Não. então nós precisamos ter essa consciência, Deus, essa seriedade de servir a Deus, de servir ao Senhor. Quanto isso é importante, nós de verdade queremos estar nu diante do Senhor. Deus, pode vir, porque o Senhor nos conhece profundamente, Pai, então, por favor, nos ajude, Deus, ajude a cada um aqui nesta noite a estar limpo, Deus. Por favor, Deus, isso é tão sério, e muitas vezes, domingo, segunda, terça, durante a semana, Deus, que a gente possa estar pensando no Senhor, ó Deus. Deus, porque as vezes nós chegamos aqui no sábado, louvamos ao Senhor, e quando vamos para casa, a sujeira está ali na nossa vida, em Deus. Então, Pai, pesa a sua mão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Amém. Amém? Ficaram com medo? Não, não precisa, mesmo, não precisa ficar com medo, não. Só se você for viciado no pecado e não tiver arrependimento. Se você sabe e tiver essa consciência de se arrepender e confessar a Deus, porque, lembrem, 1 João, capítulo, se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos limpar de todas as coisas ruins, de toda injustiça, ok? Então, aproveita e confesse para Deus, confesse seus pecados e seus erros, ok? Amém? Se não houver essa consciência, não adianta, ok?